Oi gente, aqui é a Fernanda Minazzi e eu só tô fazendo esse vídeo pra dizer que eu também salvaria o traficantes. Porque, assim, sinceramente, o que o policial faz além de bater nas pessoas? As pessoas, assim, que só porque elas são negras, elas apanham do PM. Então, eu deixo aqui o meu vídeo de apoio a Fátima Bernardes, que sim, eu também salvaria o traficante. E não só por ele ser traficante, mas muita gente não sabe, mas o traficante e outras pessoas, assim, tipo aviãozinho, etc, que tem essas profissões, são as pessoas, motoboy de entrega de maconha também, são as pessoas que são ícones da nossa educação superior no Brasil. Porque, sinceramente, eles ajudam muito mais os estudantes do que qualquer professor. Não que eu esteja desprezando os meus professores, mas, assim, tem muita prova que eu passei, que se não fosse a calma que a profissão do traficante traz pra mim, eu não teria passado. Então, é isso. Fica o meu apoio e beijos.